Bom, esse é um dos grandes eventos que a gente tem uma sucessão até as Olimpíadas, que eu falo que é a nossa cereja no bolo. E é o Cabo de Virgem, a abertura do C40, reunião de prefeitos, nesse espaço maravilhoso que a Firjan está proporcionando à cidade. Um debate fundamental, porque afinal de contas vivemos nas cidades, as cidades são protagonistas no nosso dia a dia. E a discussão, quer dizer, a abertura do evento agora falou exatamente da urbanização, do papel dos governos locais e de como no mundo todo, cada vez mais, há um movimento migratório das regiões de campo e das regiões mais afastadas em uma cidade. Portanto, o papel importante das cidades. Parabéns à Firjan pela organização do evento.